O ano de 2023 vai ser um ano bem promissor para a equipe do Botafogo. Isso porque o Botafogo agora entra para o seu segundo ano como SAF. Isso significa que o clube não vai mais no mercado de maneira desesperada para poder fazer volume no seu elenco. Até porque o Botafogo já tem uma base do ano de 2022. O Botafogo agora tenta ir pontualmente ao mercado para poder tornar o time mais competitivo e pouco a pouco ir evoluindo. Não achem que o Botafogo vai agora chegar do nada em 2023 e brigar, por exemplo, pelo título do Brasileirão, porque isso não vai acontecer. Justamente essa é a intenção da SAF, pouco a pouco ir tornando o time mais competitivo. Mas um passo de cada vez. Nesse vídeo, vou mostrar para você os reforços que podem fazer o Botafogo ficar mais forte nessa nova temporada. Tem alguns nomes já confirmados no Botafogo e negociações em curso. Negociações, inclusive, com jogadores muito bons. Alguns que atuam até no futebol europeu. Então, vou mostrar tudo para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Como eu disse, esse ano de 2023 é um ano promissor para o Botafogo. Porque é uma oportunidade, pela primeira vez em muito tempo, do Botafogo ter uma sequência de trabalho. O Botafogo, no passado, tinha muitos problemas financeiros, trocava de técnica a todo momento e não possuía um elenco qualificado. Agora o Botafogo vira o ano com o mesmo treinador de 2022, a mesma base de elenco e com as finanças um pouco mais sanadas, mais controladas. Isso é fundamental para um time que realmente quer ser profissional, profissional no seu dia a dia e depois traçar grandes objetivos. Só que, é claro, tudo isso tem que acontecer um passo de cada vez. De pouquinho em pouquinho, o Botafogo vai chegar lá. Então vamos, primeiramente, aos reforços já confirmados pela equipe do Botafogo. Temos aqui o zagueiro equatoriano Luiz Segovia. Ele tem 25 anos e assinou o contrato com o Botafogo até 2025. Ele foi contratado a custo zero. Ele que estava no Independiente Del Valle do Equador. Na temporada passada, Segovia teve 47 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. Vocês devem se lembrar que ele estava naquele time do Independiente Del Valle, que acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana em cima do São Paulo. No meu campo, o Botafogo acabou contratando um jogador que interessava outros times do futebol brasileiro, que é o volante Marlon Freitas, de 27 anos. O Marlon Freitas, no ano passado, estava jogando pelo Atlético Goianiense e vinha tendo um desempenho muito bom. E aí o Botafogo foi inteligente, olhou para o mercado e viu o Marlon Freitas como uma baita oportunidade, porque ele estava se destacando no Atlético e ele estava em fim de contrato. Então o que o Botafogo fez? Foi lá e assinou um pré-contrato com o Marlon Freitas. Então agora, ele tem contrato com o Botafogo até 2025 e foi contratado a custo zero. Pelo Atlético Goianiense na temporada passada, o Marlon Freitas fez 69 jogos, marcou nove gols e deu cinco assistências. Ofensivamente falando, são ótimos números para um jogador de meio campo. Por enquanto, no ataque, o Botafogo tem sido bem modesto. Acabou contratando até o momento dois jogadores, sendo que um deles, a princípio, vai integrar a equipe B do Botafogo. Esse jogador que vai integrar a equipe B chama-se Caio Vitor. Ele tem 22 anos e pertence ao Volta Redonda. Ele vai ficar emprestado ao Botafogo até o final de 2024. Ele, jogando pelo Volta Redonda na temporada passada, fez 47 jogos com apenas 4 gols e 1 assistência. Outro jovem atacante que chegou, mas esse já tem experiência de Série A, é o atacante Carlos Alberto. Ele é um pouco mais novo do que o Caio Vitor. Ele tem 20 anos e ele estava jogando no América Mineiro. No caso dele, ele está sendo emprestado pelo América ao Botafogo até o fim da temporada. Mas quando acabar a temporada, o Botafogo vai ter a opção de, se quiser, comprar o Carlos Alberto em definitivo. Basta eles exercerem a opção de compra, que hoje está por volta de 5 milhões de reais. Na temporada passada pelo América, o Carlos Alberto jogou bem pouco. Foram apenas 15 partidas e 1 gol marcado. É que aquilo, o Botafogo, com a base que montou em 2022, já tem muitas peças no elenco, inclusive muitas peças experientes, rodadas. Agora, o que o Botafogo tem tentado fazer, em alguns casos, é apostar em nomes mais jovens. Até porque a gente precisa ser realista. O Botafogo não vai olhar para o mercado e conseguir contratar os principais nomes da América do Sul, nomes importantes do futebol europeu, porque o Botafogo ainda não está nesse patamar. Esse patamar é para Flamengo, para Palmeiras, mas como eu disse, passo a passo, o Botafogo vai chegar lá. Planejamento é tudo. Não adianta agora querer trocar os pés pelas mãos. Agora, na parte de possíveis chegadas, temos aqui, primeiramente, um lateral direito, que hoje é tratado como uma prioridade dentro do Botafogo. Estou falando do lateral direito uruguaio, Giovanni Gonzales, de 28 anos. Aqui na América do Sul, ele se destacou jogando pelo Penharol do Uruguai, e hoje está no Mallorca, do futebol da Espanha, onde tem contrato até 2024. Ele tem também 9 jogos nessa temporada, pelo Mallorca, e duas assistências. O Giovanni Gonzales, nesse momento, está acertado com o Botafogo. Salário, luvas, tudo certo. Agora, o Botafogo depende da liberação do Mallorca, para que o Giovanni Gonzales possa jogar no Botafogo. O próprio Giovanni Gonzales já procurou a diretoria do Mallorca, para dizer que ele está querendo jogar no Botafogo. O desejo dele é atuar no futebol brasileiro em 2023. A proposta do Botafogo para poder ter o Giovanni Gonzales, é de empréstimo com opção de compra ao final do período. Acontece que o Mallorca ainda não deu uma resposta para o Botafogo. Nem se vai aceitar um empréstimo, nem se não vai aceitar um empréstimo. Lembrando que o Giovanni Gonzales, no time que ele estava no Penharol, tinham vários jogadores que hoje estão no Brasil, como, por exemplo, o Piqueires, lateral esquerdo do Palmeiras, e o Meia Terans, que agora está no Atlético Paranaense. Outro jogador uruguaio, que também está na mira do Botafogo, é o atacante Facundo Pelistre, de 21 anos. Mais um jogador também, com passagem pelo Penharol. Pelistre é enxergado como um dos grandes nomes da próxima geração do futebol uruguaio. Não à toa ele foi contratado há pouco tempo pelo Manchester United, e tem contrato por lá até 2025. Acontece que no United, o Pelistre não joga. Ele tem só dois jogos na temporada e uma assistência. Como eu falei para vocês, a prioridade do Botafogo hoje, é reforçar a lateral direita com o Giovanni Gonzales. Só que eles viram a situação do Pelistre como uma grande oportunidade de mercado. É um cara que não está jogando no Manchester United, é jovem, é promissor, e o próprio Manchester tem o desejo de que ele tenha uma rodagem, possa atuar e ter sequência em outro clube. Então o Botafogo também fez a mesma proposta que fez ao Mallorca pelo Gonzales, agora para o Manchester United pelo Pelistre. É um empréstimo com opção de compra. O Botafogo sabe que é uma situação mais difícil do que a do Gonzales, porque no caso do Pelistre, como ele é muito novo, ele tem ainda um amplo mercado no futebol europeu. Então ele pode ser emprestado por uma outra equipe da Inglaterra, por uma equipe da Espanha, que já não é o caso do Gonzales. O Gonzales realmente, se deixar o Mallorca, deve jogar no Botafogo. E o último nome que, por enquanto, está na mira do Botafogo é do atacante Edgar Júnior, de 31 anos, que pode ser conhecido por alguns de vocês. Edgar Júnior hoje tem contrato com o Vevar em Nagasaki do Japão até 2024. Na temporada passada por lá, teve 41 jogos, marcou 12 gols e deu duas assistências. No Brasil, ele já jogou por Joinville de Santa Catarina, Bahia e Atlético Paranaense. O nome do Edgar Júnior já foi aprovado pelo técnico Luiz Castro. O Luiz Castro acha que seria muito interessante promover uma concorrência por uma vaga no ataque entre o Edgar Júnior e o Tiquinho Soares. Então o nome já está aprovado. O Botafogo tem total interesse. Só que o Botafogo sabe que os valores para tirar o Edgar Júnior do Vevar em Nagasaki não serão baixos. Então, claro que isso dá uma desanimada nessa negociação. Até porque o Botafogo tem priorizado os jogadores mais jovens. Jogadores de mais idade, como o Edgar Júnior, que tem 31 anos, terão que ser um tiro certeiro. Então vocês podem ver, o Botafogo está se movimentando. E detalhe, esses jogadores, muitos deles de qualidade, como o Giovani Gonzalez, o Pelistre, imaginem, eles chegam num time que já tem uma base. Tem jogadores que terminaram o ano de 2022 muito em alta. Como, por exemplo, o próprio atacante Tiquinho Soares que eu falei. É um muito bom atacante, sabe fazer gols, tem facilidade ali dentro da área. O lateral Marçal também terminou 2022 em alta. É um cara que trouxe uma outra dinâmica para o lado esquerdo do Botafogo. E claro, o Botafogo ainda, para 2023, conta com a volta do meia Carlos Eduardo, que acabou se lesionando no final de outubro do ano passado. E vai voltar agora em 2023. E o Botafogo conta também com a recuperação do Patrick de Paula, que é o reforço mais caro da história do clube, mas que, pelo Botafogo, nunca jogou nada. Está em baixa desde que foi contratado. Então, vocês podem ver, o Botafogo tem peças que não vão fazer o time, como eu disse, brigar por um título brasileiro. Mas podem fazer o Botafogo ser um time bem competitivo nessa nova temporada. Agora eu quero saber qual é a sua opinião aqui nos comentários. O que você está achando da maneira que o Botafogo está se comportando no mercado da bola? Se você acha que eles estão fazendo boas contratações ou não? E outra coisa, qual é a sua expectativa para essa temporada do Glorioso? Comenta aí! Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Quero agradecer a você pela companhia em mais um vídeo aqui do canal. E não se esqueça, se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Beleza, galera? Então é isso, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos e até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui, valeu, falou e... fui! Vini Vainer aqui, valeu, Tchau, tchau.